Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestisland, bem, o famoso Leste de Bugs of Hackers, Platinum, a Bug, bem. Galera, olha só, continuando o vídeo de ontem, tá bom? Lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, tá aqui na descrição do vídeo, Platinóvis. Corre lá assistir, bem, acelera Platinóvis. Como eu falei pra vocês, galera, continuando o vídeo de ontem, então a gente vai começar a raidar as primeiras bases do servidor, tá galera? Barra de pedra, madeira, o que tiver, a gente vai arrastar tudo, bem. Boa! Eu sabia que o Platinóvis ia logar aqui, galera, eu vou até mostrar pra vocês, a gente mandou mensagem aqui na rodada de guerra, quer dizer, é, acho que foi na rodada de guerra mesmo. Deixa eu só tampar aqui rapidinho e pronto. Com certeza que tinha mais cama ali, eu sabia, mas eu sabia, bem, entendeu? O Platinóvis ficou brabo, tropa. Deixa eu dar uma organizadinha aqui, vou deixar esse loot aqui, depois eu vou voltar pra UIPA, tropa, vai ter gente aqui no report agora. Então eu vou deixar o loot travado aqui dentro, né, guardado e aproveitar e deixar as forras queimando. É, as forras tão queimando ferro, né, tropa? Então eu vou deixar as forras queimando aqui, e aí depois eu volto aqui pra buscar o loot, tá? E aproveitar que na minha base não tem mais lugar pra colocar a forra, essas coisas. Então eu vou aproveitar essa mesma base aqui, que tá do lado da minha, pra deixar queimando os ferros, né, Platinóvis aqui. Ó, caveira, jogar tudo fora. Esse baú grande, né, guardar o lootzinho, né, tropa? É, queimando ferro, essa aqui também tá queimando ferro. Opa, estilo, boa, tá precisando de estilo, galera. Fazer um baúzinho. Ó lá, o Platino mandou mensagem, ó, tá... Né, não vou mostrar pra vocês, né, tropa? Platino! Você tá lascado então, Platino? Coitado do Platino, tropa. É que eu tô com uma... Com uma conta emprestada, tá, galera? Não tô jogando a minha conta, tá? Eu tô na conta emprestada aqui do TW10, tá, tropa? Por isso que eu tô com uma... É cheia de skin, é... Tudo quanto é coisa, skin é, tropa. Planador, é de tudo. Eu acho que uns quatro planador aqui o TW10, tropa. Ó, Platina rico, bem! Galera, lembra? Eu acho que o TW10, tropa, tem um canal no YouTube também, ó. Galera, voltei, é... Leveu o loot todo pra base, assumiu todo mundo do report. É, tinha acabado de queimar os ferros já também, já aproveitei e levei tudo pra base. Agora eu voltei só pra WIPA, tá bom? É, eu tinha falado pro TW10, galera, abriu um canal. Eu acho que ele abriu o canal, só que ele não quer... É... Anunciar pra ninguém, né, personal? Ele quer postar o vídeo lá e não fala pra ninguém. Platin! Então, galera, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então, corre lá, se inscreve no canal dele também e fala assim, tropa. Não coloca assim, é, vim pelo alfa, não. Coloca assim, ó. Platin, cadê os vídeos, bem? Só pra acelerar ele, né, personal? Pra fazer ele postar uns vídeos, né, tropa? Porque essa conta aqui, galera, ele é muito gemar, tropa. O TW10 gasta muito dinheiro com o jogo, bem. E tem muita coisa, né? Por exemplo, de talento, por exemplo, essas coisas assim, ó. Que tem tudo quanto é tipo de talento aqui, tropa. Então, eu vou falar pra ele fazer um... Pra vocês ficarem pedindo pro alfa fazer vídeo de talento. Essas coisas que eu não entendo muito, né, tropa? É... O robô, como é que funciona. Essas coisinhas, tropa. Então, vamos correr lá no canal dele também e falar pra ele postar esse vídeo pra gente, né? Até ajuda até o alfa mesmo, né, tropa? Porque eu também não sei como é que funciona. Caramba, vou ter que usar meu desfibrilador. Olha aí, veio uma fama, tropa. Deu bom até. Esse desfibrilador aqui, galera, a única hora que você usa é esse daqui, ó. A não ser que o cara que vai te... Que derruba você ali seja muito duro, né, tropa? Não queira te finalizar. Porque o cara vai te derrubar e vai finalizar, né, tropa? Não dá tempo de você usar esse aqui. Se não me engano, são 10 segundos, né? Então, fica um pouquinho meio complicado, né, tropa? Pra você usar esse aqui. Mas... É uma coisa legal, né? Por isso que eu pareço. Eu gostei desse negócio do desfibrilador aqui, tropa. Demorar um pouquinho, né? Poderia ser um pouquinho menos, né, galera? Tipo, 5 segundos, por exemplo. Porque, às vezes, você tá dentro da sala de cartão aqui também. Tem um zumbi te matando ali. Não dá tempo de você usar, tá? Mas... É melhor do que aquele reviver, né, galera? Você simplesmente levanta de uma vez ali como se não fosse nada, né, tropa? Porque é meio esquisito. Dá uma olhadinha na senha que tá faltando aqui, galera. Eu vou começar a farmar a rua agora. Acho que tem lá a nuclear também. Eu peguei bastante senha. Então, eu vou correr lá e vou... É... Vou pegar a senha também, né? Vou ver qual que senha que falta, né, tropa? A da militar base. Da militar não, né? Nuclear base. E aí, eu vou ver se falta muito também. Então, eu vou aproveitar e vou farmar a rua. Pegar tanto daqui quanto da outra lá, né, tropa? Essa senha segunda ali, galera, o certo é você nem pegar ela agora, tá? Esperar virar a trade zone. O problema é que ninguém espera, né, tropa? Quando vai virar a trade zone, a galera toda já tá feita as duas salas ali de senha e acaba complicando tudo, né? Bom, tropa, eu fui indo lá na nuclear, tropa. Tá faltando bastante senha ainda. Aproveitei farmando rua, né, tropa? Só que eu voltei aqui na base, né, pra começar daqui pra lá farmando. Pra quando chegar lá, já ter as senhas tudo. Aí, eu dei de cara com o vizinho aqui, né, tropa? Então, eu já tenho um vizinho novo, bem. Já vou tirar ele logo daqui. Antes que ele acaba atrapalhando depois, né, tropa? A vez que eu tô indo ali na... Abre o reserva, o cara fica aqui na porta, ó. Perto da minha base, bem no local onde eu passo. Ah, bambu! Bem no local onde eu passo, né, tropa? E acaba ferrando com a vida do alvo, né, bem. Matando aí tudo da hora, né, tropa? Pegando o loot. Aí, não dá. Ah, bamba! Já que explode, viu, pratinho? E agora, onde que tá o gabinete? Ô, meu Deus. Pô, eu vou arriscar agora. Acho que tá aqui. Ah, bamba! Caramba, vai, 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 mais. Explode logo. Ai, caramba. Socorro! Boa, não morri. Não morri ou, traco, não explodiu? Como assim, tropa? Será que ele respawnou? Quer dizer, será que ele restaurou a base, tropa? Acho que não. Ué, tem que explodir. Ué, platinho! Droga! Foi na parte errada ainda, galera. Olha isso. Boa, morreu. Aqui, ó, boa. Mais uma, mais uma. Não, tava do lado certo, tropa. Era ali mesmo, tava o gabinete. Não. Ó, o gabinete tá aqui. Meu, haha, meu amigo, jogando a brava. Agora você já era. Platinho! Ah, o lootzinho, bem. Valeu, pratinho. Tamo junto, é nóis. Vou sair. Não, vou sair agora não, tropa. Vou sair voando agora, não. Vou esperar ele logar aqui. Não vou nem quebrar a cama agora. Vou esperar ele logar. Daí eu já mato ele aqui e pego o resto do loot pras fortes. Vai, platinho. Toma, ele errou com a bosta. Nossa, eu até engasguei agora aqui, tropa. Meu Deus do céu. Deixa o like no vídeo, viu, Platinho? Galera, lembrando que o Alpha tá agora lá na Costa TV também, viu? Corre lá e segue o Alpha na Costa TV, bem. O Alpha tá ganhando dinheirinho lá, viu, Platinho? Corre lá pra ajudar mais ainda, bem. Quanto mais dinheiro, melhor, viu? Como sempre fala pra você, né, tropa? Ah, aproveitar também, galera, falar uma coisa pra vocês, né, tropa? Que eu vejo muito comentário aí como reclamo do Leste aqui. Vejo muita gente falando Ah, mas você reclama demais, não sei o quê, galera. Põe uma coisa na sua cabeça, Platinho. Sabe por que você não reclama? Ah, socorro! Ainda bem que ele abriu a porta, não tem como. Vai, sai! Vou eu sair voando aqui, tropa, senão vai... Vai, 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 vou! Acelera, acelera. Boa, Platinho. Valeu, tamo junto a nós. É, como que eu falo pra vocês, tropa? Por que a maioria fica achando ruim quando o Alpha tá reclamando? Por que a maioria dessas pessoas que acha ruim quando o Alpha reclama do jogo? É, bom, primeiro, vamos começar do começo, né, Platinho? Começar do fim não tem como, né, Platinho? A não ser que seja começar e traga pra frente, né, Platinho? Aí sim é começar do fim pro final, né? Do fim pro final, do fim pro começo. Mas enfim, Platinho, ó, no começo funciona o seguinte. Por que que eu reclamo do jogo, né? Porque eu gosto do jogo. E outra, eu gasto dinheiro nesse jogo. Então, eu necessito... Se eu pago uma coisa, não pago pra ter uma coisa ruim. Por exemplo, você vai comprar um carro novo. Aí chega lá, o carro tá sem as rodas, todo quebrado. Você vai aceitar isso? Não vai, Platinho. Por quê? Porque você tá comprando uma coisa boa. Essas skins, por exemplo, que a gente compra aqui, tropa, todas elas vêm bugadas, tá? Oi, Platinho! Sim! Se tiver, não, mas eu coloco a bosta. Platinho! Então, galera, o que acontece? Quando você compra alguma coisa, que você usa alguma coisa, que você, principalmente, quando você gosta de alguma coisa, né? Um amigo, por exemplo, que tá fazendo alguma coisa, você sabe que vai dar errado, você vai fazer o quê? Você vai chegar nele e fala, ô amigo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado, não faça isso. Eu já passei por isso, já vi isso daqui, vai dar errado, não faça. Isso é o que você faz quando você gosta de alguma coisa. E assim, é o que eu faço, tropa. No caso do Leste, eu gosto do Leste. Eu não quero que esse jogo se acabe de vez, né, tropa. Já tá mais do que acabado. Mas eu gosto desse jogo, então eu não quero que ele se acabe. É por isso que eu reclamo, que eu xingo a empresa, porque a empresa é literalmente uma bosta, um lixo de empresa. Um jogo tão top desse e fazer isso aqui com um jogo desse, né, tropa. Uma empresa simplicente não tem capacidade, né, de fazer alguma coisa certa, né, tropa. Só acabando cada vez mais. Essas skins, galera, de parede aqui, por exemplo, se o cara vir aqui, por exemplo, galera, raidar o teto dessa base aqui, eu não consigo colocar outro teto de volta. Pra mim, colocar o teto de volta, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar as paredes da base, tropa, pra colocar o teto, porque as paredes, as skins, é toda bugada, tropa. Vocês tem uma noção. Aí o cara vem aqui e quebra um teto, aí eu mesmo tenho que quebrar minha própria base pra poder colocar o teto de volta. Porque não dá pra você colocar, tropa. Fica tudo vermelho, tá? Porque as skins são tudo bugadas. Não adianta virar a parede, nem nada. Tem umas skins, você não vai estar lá vermelha, né, você tem na minha outra conta. Mas tem as skins vermelhas sim, é só você virar a parede e você consegue colocar, tá, né? Mas no caso das outras skins aqui, você não consegue, galera. Você tem que quebrar as paredes todas em volta pra continuar o teto. Vim aqui dar uma olhadinha, galera, ver qual que você ainda tá faltando mais e continuar o assunto, né, tropa. Eu não tô falando pra vocês, galera. Vocês não podem aceitar, tropa, o mínimo, tá? Não aceite o mínimo, Platinum. Não importa quem você seja, você sempre merece o melhor, Platinum. Então não fique aceitando o pouco, não fique aceitando o mínimo ou o básico, não, Platinum. Independente que você seja pobre, não importa, Platinum. Você sempre merece o melhor, tá? Se você ficar aceitando o pouco, aceitando o mínimo, você vai literalmente atrair coisas pequenas pra você, Platinum. Então você sempre tem que pensar grande, sempre aceitar apenas o grande. Se não for grande, não aceite, Platinum. Deixa pra lá, bem. Deixa pra outra pessoa, a outra trouxa, né, que quer o básico, né, Platinum, o mínimo. Então, de você, Platinum, faça isso com você mesmo. Não aceite pouco, bem. Se você tá jogando um jogo, começou com um bug, reclama, Platinum. Reclama. Por quê? Porque você não merece isso, velho. Você baixou o jogo pra quê? Pra você jogar certo, não foi? Pois é, o jogo tá uma bosta, então você tem que reclamar. Pra vocês terem uma noção, quando você entra aqui no Lash, automaticamente o jogo já te manda, né, não sei se você já tenha feito isso, mas quando você não fez ainda, quando você entra no jogo, o jogo automaticamente te manda aquele negocinho lá pra você dar cinco estrelas na Play Store. E outra, já vem preenchido as cinco estrelinhas, você só precisa apertar e enviar. Pra vocês terem uma noção de quão nojenta que é essa empresa, porque eles mesmo querem te impor, né, querem obrigar você a dar cinco estrelas pro jogo, sendo que não merece nem metade de meia. Que seria metade de meia, nem sei quando, um terço, um vilé, metade da metade, metade de um terço, né, bem? E mesmo assim, né, galera, pra você ter uma noção do que essa empresa faz. Então, você tem que reclamar do jogo, troca, por quê? Porque você gosta do jogo, a não ser que você também não goste, né, aí você não reclama, você fala, que se dane, tanto faz pra mim, eu não gosto mesmo do jogo, reclamando ou não, pra mim tanto faz, eu não gosto do jogo. Agora, se você gosta, você tem sim que reclamar, pra ver que... tentar, né, troca, entrar na mente desses povos pra fazer eles melhorar esse jogo, arrumar ou consertar, né, ou pelo menos fazer um outro jogo aqui, mudar o nome, sei lá, pra não passar tanta vergonha, esse tipo de coisa, Platinovski. Mas no geral, Platinovski, tudo que eu quero que vocês façam, tropa, é não aceitar o básico, tá bom? Independente de quem você seja, você sempre merece o melhor, sempre merece o máximo, viu? Tá bom, Platinovski? Agora, vamos mudar de assunto, Platinovski, vamos falar aqui dessa salinha de 100, bem, vem uma hot, Platinovski, né, troca, no começo do servidor, assim que vira a Trade Zone, sempre acha a Bazuca, tá, galera? Então, agora, como tá um pouco mais difícil de achar a C4, pode ser que compense você aprender a Bazuca, tá, a Rocket. Só que mesmo assim, Platinovski, é melhor você esperar a Trade Zone virar pra depois você aprender a Rocket, tá? Deixa ela guardadinha na base, Platinovski, a não ser que você jogue um plan, né, galera, que tem muita peça, abamba. Dá uma engasgada aqui, Platinovski. Platinovski, o que que você tá engasgando aí, abamba. Boa. Galera, olha só, uma notícia boa pra vocês também, galera, eu vi que muita gente gostou daquele novo jogo que eu postei pra vocês ontem, né, Firelight 84, alguma coisinha, eu acho que é assim que se pronuncia, né, Troca? Firelight 84, enfim, o que muita gente gostou, galera, então o que que eu vou fazer, Troca? Como é um jogo mais fácil pra gravar, não precisa de tanto tempo, né, Troca? Porque tem uma partida ali que dura 20 minutos, é como se fosse um Free Fire ali, né, Troca? Então eu vou aproveitar, galera, eu vou postar na parte da manhã normal pra vocês aqui o vídeo de leste, tá bom? Esse servidor aqui, galera, não sei se eu vou conseguir até ficar até o final dele, tá, Troca? Como eu tinha prometido pra vocês, tá? Mas se eu não ficar, não se preocupe, tá, Platinova? Se você quer uma base boost, tá, galera? Se eu não ficar, galera, eu vou gravar um outro servidor pra vocês do começo ao fim, tá? Normalmente vai ser um servidor FURIA também, ou dois servidores FURIA, ou um servidor BLOARD, ou um servidor padrão ali, não sei. Ah, ah, outra coisa também, galera, antes de terminar o assunto ali, falando pra vocês, essa senha aqui que tem na forja, eu vi um Platino esse dia comentando no vídeo, ah, comentando no vídeo, coloca a senha na forja, e literalmente, galera, tem como colocar a senha mesmo, eu não sabia dessa. Eu descobri que era uma base boost, às vezes é uma base boost, Troca, do jogo, que ela parece muito com a base normal de um player, essa aqui, por exemplo, ela parece muito com a base de um player, eu sempre bugo o mira, né, Troca? Na parede pra ver, e quando vejo que tem uma senha na forja, eu sei que é uma base boost, né? Mas dá pra gente colocar também na base, na nossa forja. E é isso, galera, o vídeo vai ficar por aqui, valeu!